E sou geólogo, formação básica, aí eu estou na condição de deputado estadual, do partir dos trabalhadores. Bom, vamos aos fatos. Eu era estudante de geologia da USP, estava no quarto ano de geologia, era professor secundário, dava aula em duas escolas estaduais, depois de cursar as aulas do curso de geologia, era um sábado de manhã, 19 de março de 1973. Cheguei na hora do almoço em casa, depois de dar aulas pela manhã toda, e esperava minha esposa, na época, Arlete Lopes Diogo, para onde éramos casados, morávamos na Moca, na rua Joatim Diba, 692, terceiro andar, apartamento 31. Naquela tarde, 19 de março, haveria uma enorme cerimônia festiva, uma festa de recepção aos calouros da USP, que havia ingressado no vestibular. Depois de uma semana de atividades culturais, haveria uma enorme confraternização no prédio da História e Geografia da USP. Aguardando a minha esposa, a campainha do apartamento tocou. Era um apartamento que, embora fosse terceiro andar, contava os dois níveis de subsolo das garagens, na realidade, era primeiro andar. Tocou a campainha, abri a porta, imediatamente o apartamento foi invadido, eu tomei uma coronhada com o ferro da metralhadora nesse meu olho direito, eu fui algemado e fui arrastado pelas escadas para a garagem onde tinha um opala verde, onde eu fui preso, fui encapuzado e fui conduzido ao doicode. Era por volta de meio de meia, uma hora, hora que eu fui retirar do apartamento. Quando eu cheguei ao doicode, no pátio ainda, embora encapuzado, vi uma enorme gritaria, uma comemoração e comecei a apanhar já no pátio. Quando eu entrei no recinto interno, onde tinha as células, foi retirado o meu capuz e uma pessoa chegou para mim e falou assim, você sabe onde você está? Eu falei, não, não tenho ideia. Você está na na sala do inferno. Você vai ser levado para a vanguarda popular celestial. Você sabe o que é o magnum? Eu falei, não tenho ideia. Eu falei, não tenho ideia. É esse revólver. Acabei de mandar o seu colega, Alexandre Vanucchi, o minhoca, para o céu e é lá que você vai ser o terrorista e por aí afora. Esse senhor era o coronel Tiberiçá, que depois eu vim saber que era o major Carlos Alberto Brilhante Ussa. O carcereiro, que ficou alguns minutos ao meu lado, enquanto era preparada a sala de tortura, falou o seguinte, se não me engano o nome do rapaz era peninha, pelo menos era o apelido que ele tinha lá. Olha, o seu amigo da geologia, o minhoca, acabou de morrer. Eles estão muito nervosos, muito nervosos. Você vai entrar no pau de arara e a coisa está muito ruim aqui para o seu lado. Começou a sessão de tortura, comandada diretamente, pessoalmente, pelo coronel Ussa, major Tiberiçá. E eu fiquei uma semana sendo torturado, indo para a cela forte, não tinha nenhuma roupa, eu estava tomando banho, apenas tomar uma cueca para mim, eu fiquei praticamente um zumbi durante uma semana apanhando. Chegaram, chegou a minha esposa, Arlete, chegou a Concepcion, a história da USP, a Kátia. Chegaram muitas moças, muitas moças. Todas ficavam nuas e torturadas. Todas, todas, todas. A UBAM era dividida em três equipes, A, B e C e ficavam de plantão 24 horas. Como eu fiquei uma semana sendo torturado, na parte inicial, porque eu fiquei na UBAM 90 dias, eu fui reinterrogado várias vezes. Mas, um fato que me chamou muita atenção foi que, na sexta-feira, na sexta-feira, entrei no sábado, na sexta-feira seguinte, o major me torturou pessoalmente e estava muito nervoso e torturou todas as pessoas e me pôs no pátio seminu e xingando muito o cardeal Dom Paulo Evaristo Arves, porque, naquela hora, estava sendo realizada uma missa na catedral por Dom Paulo Evaristo, não reconhecendo a versão de suicídio da morte do Alexandre Banu. A partir daí, comecei a ser reinterrogado, pendurado de novo numa condição de muita fragilidade, porque imaginava que o meu ciclo não havia mais o que perguntar, tinha poucas informações a dar. E, por ali, fiquei 90 dias por várias vezes voltando para o repique para ser reinterrogado e é o que eu tenho para dizer no início da minha, quer dizer, toda vez que se fala do coronel Ustra, também teve a época que caiu o pessoal da medicina. Primeiro foi o da medicina, depois o da própria geologia, foram presos mais de 20 pessoas da geologia, psicologia, porque como nós éramos todos. E, então, eles queriam saber. Ah, depois veio a morte do Ronaldo Monte Queiroz, e depois, cerca de 23 dias depois, e eu passei a ser reinterrogado. E aí eu pergunto, então, para o senhor, qual foi o contato, e se houve contato com o capitão Ubirajara nesse período? Ele era logo na segunda linha de comando. Era o tenente Ramiro, o capitão Ubirajara, o Caio, ele era, depois do coronel Carlos Alberto Brandius, major de ministra, major Ustra, ele era a segunda, o segundo nível de comando, o segundo nível de comando. Deputado, o senhor identifica o capitão Ubirajara com o doutor Calandro aqui presente? Isso é uma coisa inesquecível. Inesquecível. Lógico que ele não tinha o cabelo branco, o bigode branco. Era uma pessoa, até se ele não viesse, ia descrevê-lo como eu via a figura da época. E ele participou de sessões de tortura? Principalmente das mulheres. Era a predileção dele. Deixá-las nuas e humilhá-las e torturá-las. Era a sua especialidade. A desmoralização. Mas em relação ao senhor... Sim, sem dúvida. Várias vezes fui interrogado por ele. Acredito até que no dia que eu cheguei, porque na primeira semana, e primeiro que ninguém tem a preocupação de ficar querendo saber quem é, quem não é. É muito difícil. As primeiras semanas, você mal sabe se você vai ficar vivo. Então, você não sabe onde está. Não sabe nada. Então, é muito difícil. Depois, é quando a gente vai ficando muito tempo, é que você vai identificando que tal dia é uma equipe, um carcereiro. Quer dizer, no início, você só sabe do coração. Você só tem relação com o carcereiro. Quando você sobe, geralmente se dá encapuzado. Não sabe nem quem está te torturando. Evidente que ele era uma pessoa muito importante lá. Na tortura, eu repito, porque ele torturou minha mulher. Principalmente das mulheres. Era a sua especialidade. Eu pergunto ao Dr. José Carlos, tem mais alguma questão? Então, deputado Adriano, eu pergunto se tem alguma manifestação final que queira fazer perante a Comissão Nacional da Verdade neste momento? Não, é muito difícil esse momento para qualquer um de nós, né? Não viemos aqui para contar a história do Brasil, mas viemos falar dos fatos. Eu agradeço. Eu que agradeço. Muito bem. Obrigado.